Música Os cursos de Direito, Serviço Social, Enfermagem e Psicologia fazem parte do projeto Proigresso. 21 estagiários atendem quase 300 pessoas que deixaram as penitenciárias para viver no regime aberto. Nós entendemos que nossas ações profissionais têm que estar comprometidas com o contexto social no qual vivemos. Exercícios de Relaxamento Uma pausa no trabalho agrícola, de quem até pouco tempo nem terra tinha para plantar. No interior da Paraíba, há 16 anos, a Associação Serviço de Educação Popular desenvolve o PAJAS, Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eles aprendem a se avalorizar mais, a dar importância ao que já sabem, que eles sabem falar, mas hoje eles sabem escrever aquilo que falava. Informática, oficina de artes, mecânica, escola, atendimento médico e familiar. É o currículo que adolescentes, autores de atos infracionais, têm que cumprir no Centro Sócio-Educativo Masculino, o SEZEM. Uma unidade operacional da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará. Um psicólogo dirige os trabalhos na fundação. A construção de toda uma proposta político-pedagógica, no sentido da escuta desse outro, de que a demanda é extremamente respeitada para que se construa, junto com o adolescente e sua família e a sociedade, um novo projeto de vida. A beleza do município de Bahia Formosa, a 10 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, esconde a dura realidade de quem vive da pesca artesanal no litoral brasileiro, Para tentar melhorar a situação da população, o projeto Brasil Criança Cidadã atende meninos e meninas de 7 a 16 anos, com recursos dos governos municipal, estadual e federal. E a psicologia tem um papel fundamental dentro desse projeto multidisciplinar. Sempre que a gente estava com raiva, confusa, eles davam apoio a gente, para a gente não ficar com raiva, não ter raiva. Sempre ficar amigo de todos. O papel do psicólogo não é somente estar na clausura, esperando que alguém adoeça, para que ela atenda. O som da banda rítmica, pau e lata, mostra na prática os resultados do projeto. A alegria musical da criança é a maior prova do sucesso do trabalho. Um assentamento de trabalhadores sem terra, uma estante de livros, uma combinação perfeita. Em Sarapuí, São Paulo, tudo começou de forma casual. Em uma visita ao assentamento, uma psicóloga levou uma caixa de livros e deixou num canto, pensando em comentar o material na próxima visita. Quando retornou, alguns assentados já tinham improvisado uma forma de empréstimo de livros. Assim nasceu a Biblioteca Viagem ao Céu, uma homenagem à obra de Monteiro Lobato. O principal de toda essa história da biblioteca e de eu ter ajudado, ter coordenado a implantação dessa biblioteca nesse assentamento foi a minha... assim, como eu compartilho desse sonho, de como eu estou implicada com essa possibilidade de que as pessoas possam ter uma vida digna e que as crianças possam ter escola e que gente é para brilhar e não para morrer de fome. O que essas histórias têm em comum? Além de todas, mostrarem projetos envolvidos com problemas que atingem a sociedade brasileira, a prática psicológica comprometida com o social está presente em todas elas. Certamente, existem diversas histórias espalhadas pelo Brasil afora, e agora há uma chance dessas ideias serem compartilhadas. Psicologia e compromisso social é o tema da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, uma exposição de experiências profissionais em psicologia compromissadas com a mudança da realidade social brasileira, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro deste ano, em São Paulo, no AIMB. Todos estão convidados a conhecer esses projetos. Uma iniciativa de todos os conselhos regionais de psicologia do Brasil. As histórias vão ser contadas em formas de painel, vídeo, foto, pôster, slides, teatro, performance ou qualquer outra forma de expressão que for considerada melhor para mostrar o trabalho. As experiências vão ser compartilhadas com todo o Brasil. Os trabalhos vão ser analisados por uma comissão que irá definir quais serão apresentados na mostra. Além de ser um espaço de apresentação das experiências profissionais, vai ser também uma oportunidade de visibilidade da produção artística dos psicólogos. Dentro da mostra vai ser realizado um grande concurso, palavras e imagens, de poesia, crônica, artes plásticas, monografias, fotografias e outras especialidades. A psicologia tem cara nova. A profissão vai ser mostrada em São Paulo na primeira mostra de práticas em psicologia. Não deixe de vir. Venha apresentar seu trabalho, venha dialogar com seus colegas, venha debater as práticas em psicologia. Nós precisamos mostrar ao Brasil que os psicólogos avançaram. Os psicólogos construíram uma nova profissão. E é isso que nós vamos mostrar na primeira mostra de práticas em psicologia. Não deixe de participar. Você é fundamental. Sua presença é imprescindível. Psicologia São Paulo, 11-3061-9494 ou Conselho Federal de Psicologia, 61-328-1946 ou então pelo Disque Mostra 0800-12-1106. Os cursos de Direito, Serviço Social, Enfermagem e Psicologia fazem parte do projeto Pró-Egresso. 21 estagiários atendem quase 300 pessoas que deixaram as penitenciárias para viver no regime aberto. Nós entendemos que nossas ações profissionais têm que estar comprometidas com o contexto social no qual vivemos. Exercícios de relaxamento. Uma pausa no trabalho agrícola de quem até pouco tempo nem terra tinha para plantar. No interior da Paraíba, há 16 anos, a Associação Serviço de Educação Popular desenvolve o PAJAS, Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eles aprendem a se avalorizar mais, a dar importância ao que já sabem, que eles sabem falar, mas hoje eles sabem escrever aquilo que falavam. Informática, oficina de artes, mecânica, escola, atendimento médico e familiar. É o currículo que adolescentes, autores de atos infracionais, têm que cumprir no Centro Sócio-Educativo Masculino, o SEZEM. Uma unidade operacional da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará. Um psicólogo dirige os trabalhos na fundação. A construção de toda uma proposta político-pedagógica, no sentido da escuta desse outro, de que a demanda é extremamente respeitada para que se construa, junto com o adolescente e sua família e a sociedade, um novo projeto de vida. A beleza do município de Bahia Formosa, a 10 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, esconde a dura realidade de quem vive da pesca artesanal no litoral brasileiro, Para tentar melhorar a situação da população, o projeto Brasil Criança Cidadã atende meninos e meninas de 7 a 16 anos, com recursos dos governos municipal, estadual e federal. E a psicologia tem um papel fundamental dentro desse projeto multidisciplinar. Sempre que a gente estava com raiva, confusa, eles davam apoio a gente, para a gente não ficar com raiva, não ter raiva, sempre ficar amigo de todos. O papel do psicólogo não é somente estar na clausura, esperando que alguém adoeça, para que ela atenda. O som da banda rítmica, pau e lata, mostra na prática os resultados do projeto. A alegria musical da criança é a maior prova do sucesso do trabalho. Um assentamento de trabalhadores sem terra, uma estante de livros, uma combinação perfeita. Em Sarapuí, São Paulo, tudo começou de forma casual. Em uma visita ao assentamento, uma psicóloga levou uma caixa de livros e deixou num canto, pensando em comentar o material na próxima visita. Quando retornou, alguns assentados já tinham improvisado uma forma de empréstimo de livros. Assim nasceu a Biblioteca Viagem ao Céu, uma homenagem à obra de Monteiro Lobato. O principal de toda essa história da biblioteca e de eu ter ajudado a ter coordenado a implantação dessa biblioteca nesse assentamento foi a minha... assim, como eu compartilho desse sonho, de como eu estou implicada com essa possibilidade de que as pessoas possam ter uma vida digna e que as crianças possam ter escola e que gente é para brilhar e não para morrer de fome. O que essas histórias têm em comum? Além de todas, mostrarem projetos envolvidos com problemas que atingem a sociedade brasileira, a prática psicológica comprometida com o social está presente em todas elas. Certamente, existem diversas histórias espalhadas pelo Brasil afora e agora há uma chance dessas ideias serem compartilhadas. Psicologia e compromisso social é o tema da primeira mostra nacional de práticas em psicologia, uma exposição de experiências profissionais em psicologia compromissadas com a mudança da realidade social brasileira, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro deste ano, em São Paulo, no AIMB. Todos estão convidados a conhecer esses projetos. Uma iniciativa de todos os conselhos regionais de psicologia do Brasil. As histórias vão ser contadas em formas de painel, vídeo, foto, pôster, slides, teatro, performance ou qualquer outra forma de expressão que for considerada melhor para mostrar o trabalho. As experiências vão ser compartilhadas com todo o Brasil. Os trabalhos vão ser analisados por uma comissão que irá definir quais serão apresentados na mostra. Além de ser um espaço de apresentação das experiências profissionais, vai ser também uma oportunidade de visibilidade da produção artística dos psicólogos. Dentro da mostra vai ser realizado um grande concurso, palavras e imagem, de poesia, crônica, artes plásticas, monografias, fotografias e outras especialidades. A psicologia tem cara nova. A profissão vai ser mostrada em São Paulo na primeira mostra de práticas em psicologia. Não deixe de vir. Venha apresentar seu trabalho, venha dialogar com seus colegas, venha debater as práticas em psicologia. Nós precisamos mostrar ao Brasil que os psicólogos avançaram. Os psicólogos construíram uma nova profissão. E é isso que nós vamos mostrar na primeira mostra de práticas em psicologia. Não deixe de participar. Você é fundamental. Sua presença é imprescindível. Informações pelo e-mail 1amostra.crpsp.org.br Pelo site www.psicologia-online.org.br barra mostra.html No Conselho Regional de Psicologia São Paulo 11-3061-9494 Ou Conselho Federal de Psicologia 61-328-1946 Ou então, pelo DISC mostra 0800-12-1106 Música Música Os cursos de Direito, Serviço Social, Enfermagem e Psicologia fazem parte do projeto Pró-Egresso. 21 estagiários atendem quase 300 pessoas que deixaram as penitenciárias para viver no regime aberto. Nós entendemos que nossas ações profissionais têm que estar comprometidas com o contexto social no qual vivemos. Exercícios de Relaxamento Uma pausa no trabalho agrícola, de quem até pouco tempo nem terra tinha para plantar. No interior da Paraíba, há 16 anos, a Associação Serviço de Educação Popular desenvolve o PAJA, Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eles aprendem a se avalorizar mais, a dar importância ao que já sabem, que eles sabem falar, mas hoje eles sabem escrever aquilo que falavam. Informática, oficina de artes, mecânica, escola, atendimento médico e familiar. É o currículo que adolescentes autores de atos infracionais têm que cumprir no Centro Socioeducativo Masculino, o SEZEM. Uma unidade operacional da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará. Um psicólogo dirige os trabalhos na fundação. A construção de toda uma proposta político-pedagógica, no sentido da escuta desse outro, de que a demanda é extremamente respeitada para que se construa, junto com o adolescente e sua família e a sociedade, um novo projeto de vida. A beleza do município de Bahia Formosa, a 10 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, esconde a dura realidade de quem vive da pesca artesanal no litoral brasileiro. Para tentar melhorar a situação da população, o projeto Brasil Criança Cidadã atende meninos e meninas de 7 a 16 anos, com recursos dos governos municipal, estadual e federal. E a psicologia tem um papel fundamental dentro desse projeto multidisciplinar. Sempre que a gente estava com raiva, confusa, eles davam apoio a gente para não ficar com raiva, não ter raiva, sempre ficar amigo de todos. O papel do psicólogo não é somente estar na clausura, esperando que alguém adoeça para que ela atenda. O som da banda rítmica, pau e lata, mostra na prática os resultados do projeto. A alegria musical da criança é a maior prova do sucesso do trabalho. Um assentamento de trabalhadores sem terra, uma estante de livros, uma combinação perfeita. Em Sarapuí, São Paulo, tudo começou de forma casual. Em uma visita ao assentamento, uma psicóloga levou uma caixa de livros e deixou num canto, pensando em comentar o material na próxima visita. Quando retornou, alguns assentados já tinham improvisado uma forma de empréstimo de livros. Assim nasceu a Biblioteca Viagem ao Céu, uma homenagem à obra de Monteiro Lobato. O principal de toda essa história da biblioteca e de eu ter ajudado, ter coordenado a implantação dessa biblioteca nesse assentamento, foi a minha... assim, como eu compartilho desse sonho, de como eu estou implicada com essa possibilidade de que as pessoas possam ter uma vida digna e que as crianças possam ter escola e que gente é para brilhar e não para morrer de fome. O que essas histórias têm em comum? Além de todas, mostrarem projetos envolvidos com problemas que atingem a sociedade brasileira, a prática psicológica comprometida com o social está presente em todas elas. Certamente, existem diversas histórias espalhadas pelo Brasil afora, e agora há uma chance dessas ideias serem compartilhadas. Psicologia e Compromisso Social é o tema da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, uma exposição de experiências profissionais em psicologia compromissadas com a mudança da realidade social brasileira, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro deste ano, em São Paulo, no AIMB. Todos estão convidados a conhecer esses projetos. Uma iniciativa de todos os conselhos regionais de psicologia do Brasil. As histórias vão ser contadas em formas de painel, vídeo, foto, pôster, slides, teatro, performance ou qualquer outra forma de expressão que for considerada melhor para mostrar o trabalho. As experiências vão ser compartilhadas com todo o Brasil. Os trabalhos vão ser analisados por uma comissão que irá definir quais serão apresentados na Mostra. Além de ser um espaço de apresentação das experiências profissionais, vai ser também uma oportunidade de visibilidade da produção artística dos psicólogos. Dentro da Mostra vai ser realizado um grande concurso, palavras e imagens, de poesia, crônica, artes plásticas, monografias, fotografias e outras especialidades. A psicologia tem cara nova. A profissão vai ser mostrada em São Paulo na primeira Mostra de Práticas em Psicologia. Não deixe de vir. Venha apresentar seu trabalho, venha dialogar com seus colegas, venha debater as práticas em psicologia. Nós precisamos mostrar ao Brasil que os psicólogos avançaram. Os psicólogos construíram uma nova profissão. E é isso que nós vamos mostrar na primeira Mostra de Práticas em Psicologia. Não deixe de participar. Você é fundamental. Sua presença é imprescindível. Informações pelo e-mail No Conselho Regional de Psicologia São Paulo 1130619494 O Conselho Federal de Psicologia 613281946 Ou então pelo DISC Mostra 0800 121106 Nos cursos de Direito, Serviço Social, Enfermagem e Enfermagem e Enfermagem. Enfermagem e Psicologia fazem parte do Projeto Pró-Egresso 21 estagiários atendem quase 300 pessoas Que deixaram as penitenciárias para viver no regime aberto Nós entendemos que nossas ações profissionais Têm que estar comprometidas com o contexto social no qual vivemos E aí E aí E aí E aí E aí Exercícios de relaxamento Uma pausa no trabalho agrícola, de quem até pouco tempo nem terra tinha para plantar. No interior da Paraíba, há 16 anos, a Associação Serviço de Educação Popular desenvolve o PAJAS, Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eles aprendem a se avalorizar mais, a dar importância ao que já sabem, que eles sabem falar, mas hoje eles sabem escrever aquilo que falavam. Informática, oficina de artes, mecânica, escola, atendimento médico e familiar. É o currículo que adolescentes, autores de atos infracionais, têm que cumprir no Centro Sócio-Educativo Masculino, o SEZEM. Uma unidade operacional da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará. Um psicólogo dirige os trabalhos na fundação. A construção de toda uma proposta político-pedagógica, no sentido da escuta desse outro, de que a demanda é extremamente respeitada para que se construa, junto com o adolescente e sua família e a sociedade, um novo projeto de vida. A beleza do município de Bahia Formosa, a 10 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, esconde a dura realidade de quem vive da pesca artesanal no litoral brasileiro. Para tentar melhorar a situação da população, o projeto Brasil Criança Cidadã, atende meninos e meninas de 7 a 16 anos, com recursos dos governos municipal, estadual e federal. E a psicologia tem um papel fundamental dentro desse projeto multidisciplinar. Sempre que a gente estava com raiva, confusa, eles davam apoio a gente, para a gente não ficar com raiva, não ter raiva, sempre ficar amigo de todos. O papel do psicólogo não é somente estar na clausura, esperando que alguém adoeça para que ela atenda. O som da banda rítmica, pau e lata, mostra na prática os resultados do projeto. A alegria musical da criança é a maior prova do sucesso do trabalho. Um assentamento de trabalhadores sem terra, uma estante de livros, uma combinação perfeita. Em Sarapuí, São Paulo, tudo começou de forma casual. Em uma visita ao assentamento, uma psicóloga levou uma caixa de livros e deixou num canto, pensando em comentar o material na próxima visita. Quando retornou, alguns assentados já tinham improvisado uma forma de empréstimo de livros. Assim nasceu a Biblioteca Viagem ao Céu, uma homenagem à obra de Monteiro Lobato. O principal de toda essa história da biblioteca e de eu ter ajudado, ter coordenado a implantação dessa biblioteca nesse assentamento, foi como eu compartilho desse sonho, de como eu estou implicada com essa possibilidade de que as pessoas possam ter uma vida digna e que as crianças possam ter escola e que gente é para brilhar e não para morrer de fome. O que essas histórias têm em comum? Além de todas, mostrarem projetos envolvidos com problemas que atingem a sociedade brasileira, a prática psicológica comprometida com o social está presente em todas elas. Certamente, existem diversas histórias espalhadas pelo Brasil afora e agora há uma chance dessas ideias serem compartilhadas. Psicologia e Compromisso Social é o tema da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, uma exposição de experiências profissionais em psicologia compromissadas com a mudança da realidade social brasileira, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro deste ano, em São Paulo, no AIMB. Todos estão convidados a conhecer esses projetos. Uma iniciativa de todos os conselhos regionais de psicologia do Brasil. As histórias vão ser contadas em formas de painel, vídeo, foto, pôster, slides, teatro, performance ou qualquer outra forma de expressão que for considerada melhor para mostrar o trabalho. As experiências vão ser compartilhadas com todo o Brasil. Os trabalhos vão ser analisados por uma comissão que irá definir quais serão apresentados na Mostra. Além de ser um espaço de apresentação das experiências profissionais, vai ser também uma oportunidade de visibilidade da produção artística dos psicólogos. Dentro da Mostra vai ser realizado um grande concurso, palavras e imagens, de poesia, crônica, artes plásticas, monografias, fotografias e outras especialidades. A psicologia tem cara nova. A profissão vai ser mostrada em São Paulo na primeira Mostra de Práticas em Psicologia. Não deixe de vir. Venha apresentar seu trabalho, venha dialogar com seus colegas, venha debater as práticas em psicologia. Nós precisamos mostrar ao Brasil que os psicólogos avançaram. Os psicólogos construíram uma nova profissão. E é isso que nós vamos mostrar na primeira Mostra de Práticas em Psicologia. Não deixe de participar. Você é fundamental. Sua presença é imprescindível. Informações pelo e-mail No Conselho Regional de Psicologia São Paulo, 1130619494 ou Conselho Federal de Psicologia, 61-3281946. Ou então pelo Disque Mostra 0800-121106. Os cursos de Direito, Serviço Social, Enfermagem e Psicologia fazem parte do projeto Pró-Egresso. 21 estagiários atendem quase 300 pessoas que deixaram as penitenciárias para viver no regime aberto. Nós entendemos que nossas ações profissionais têm que estar comprometidas com o contexto social no qual vivemos. Exercícios de relaxamento. Uma pausa no trabalho agrícola, de quem até pouco tempo nem terra tinha para plantar. No interior da Paraíba, há 16 anos, a Associação Serviço de Educação Popular desenvolve o PAJA, Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eles aprendem a se avalorizar mais, a dar importância ao que já sabem, que eles sabem falar, mas hoje eles sabem escrever aquilo que falavam. Informática, oficina de artes, mecânica, escola, atendimento médico e familiar. É o currículo que adolescentes, autores de atos infracionais, têm que cumprir no Centro Sócio-Educativo Masculino, o CESEM. Uma unidade operacional da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará. Um psicólogo dirige os trabalhos na fundação. A construção de toda uma proposta político-pedagógica, no sentido da escuta desse outro, de que a demanda é extremamente respeitada para que se construa, junto com o adolescente e sua família e a sociedade, um novo projeto de vida. A beleza do município de Bahia Formosa, a 10 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, esconde a dura realidade de quem vive da pesca artesanal no litoral brasileiro. Para tentar melhorar a situação da população, o projeto Brasil Criança Cidadã, atende meninos e meninas de 7 a 16 anos, com recursos dos governos municipal, estadual e federal. E a psicologia tem um papel fundamental dentro desse projeto multidisciplinar. Sempre que a gente estava com raiva, confusa, eles davam apoio a gente, para a gente não ficar com raiva, não ter raiva, sempre ficar amigo de todos. O papel do psicólogo não é somente estar na clausura, esperando que alguém adoeça para que ela atenda. O som da banda rítmica, pau e lata, mostra na prática os resultados do projeto. A alegria musical da criança é a maior prova do sucesso do trabalho. Um assentamento de trabalhadores sem terra, uma estante de livros, uma combinação perfeita. Em Sarapuí, São Paulo, tudo começou de forma casual. Em uma visita ao assentamento, uma psicóloga levou uma caixa de livros e deixou num canto, pensando em comentar o material na próxima visita. Quando retornou, alguns assentados já tinham improvisado uma forma de empréstimo de livros. Assim nasceu a Biblioteca Viagem ao Céu, uma homenagem à obra de Monteiro Lobato. O principal de toda essa história da biblioteca e de eu ter ajudado a ter coordenado a implantação dessa biblioteca nesse assentamento foi a minha... assim, como eu compartilho desse sonho, de como eu estou implicada com essa possibilidade de que as pessoas possam ter uma vida digna e que as crianças possam ter escola e que gente é para brilhar e não para morrer de fome. O que essas histórias têm em comum? Além de todas, mostrarem projetos envolvidos com problemas que atingem a sociedade brasileira, a prática psicológica comprometida com o social está presente em todas elas. Certamente, existem diversas histórias espalhadas pelo Brasil afora e agora há uma chance dessas ideias serem compartilhadas. Psicologia e Compromisso Social é o tema da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, uma exposição de experiências profissionais em psicologia compromissadas com a mudança da realidade social brasileira, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro deste ano, em São Paulo, no AIMB. Todos estão convidados a conhecer esses projetos. Uma iniciativa de todos os conselhos regionais de psicologia do Brasil. As histórias vão ser contadas em formas de painel, vídeo, foto, pôster, slides, teatro, performance ou qualquer outra forma de expressão que for considerada melhor para mostrar o trabalho. As experiências vão ser compartilhadas com todo o Brasil. Os trabalhos vão ser analisados por uma comissão que irá definir quais serão apresentados na Mostra. Além de ser um espaço de apresentação das experiências profissionais, vai ser também uma oportunidade de visibilidade da produção artística dos psicólogos. Dentro da Mostra vai ser realizado um grande concurso, palavras e imagem, de poesia, crônica, artes plásticas, monografias, fotografias e outras especialidades. A psicologia tem cara nova. A profissão vai ser mostrada em São Paulo na primeira Mostra de Práticas em Psicologia. Não deixe de vir. Venha apresentar seu trabalho, venha dialogar com seus colegas, venha debater as práticas em psicologia. Nós precisamos mostrar ao Brasil que os psicólogos avançaram. Os psicólogos construíram uma nova profissão. E é isso que nós vamos mostrar na primeira Mostra de Práticas em Psicologia. Não deixe de participar. Você é fundamental. Sua presença é imprescindível. Informações pelo e-mail Federal de Psicologia, 61-328-1946, ou então, pelo DISC-MOSTRA, 0800-1211-06. 47-428-1946, ou então, pelo DISC-MOSTRA, 0800-1211-061. Enfermagem e psicologia fazem parte do projeto pró-igresso. 21 estagiários atendem quase 300 pessoas que deixaram as penitenciárias para viver no regime aberto. Nós entendemos que nossas ações profissionais têm que estar comprometidas com o contexto social no qual vivemos. Exercícios de relaxamento Uma pausa no trabalho agrícola, de quem até pouco tempo nem terra tinha para plantar. No interior da Paraíba, há 16 anos, a Associação Serviço de Educação Popular desenvolve o Pajas, programa de alfabetização de jovens e adultos. Eles aprendem a se avalorizar mais, a dar importância ao que já sabem, que eles sabem falar, mas hoje eles sabem escrever aquilo que falavam. Informática, oficina de artes, mecânica, escola, atendimento médico e familiar. É o currículo que adolescentes, autores de atos infracionais, têm que cumprir no Centro Sócio-Educativo Masculino, o CESEM. Uma unidade operacional da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará. Um psicólogo dirige os trabalhos na fundação. A construção de toda uma proposta político-pedagógica, no sentido da escuta desse outro, de que a demanda é extremamente respeitada para que se construa, junto com o adolescente e sua família e a sociedade, um novo projeto de vida. A beleza do município de Bahia Formosa, a 10 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, esconde a dura realidade de quem vive da pesca artesanal no litoral brasileiro. Para tentar melhorar a situação da população, o projeto Brasil Criança Cidadã, atende meninos e meninas de 7 a 16 anos, com recursos dos governos municipal, estadual e federal. E a psicologia tem um papel fundamental dentro desse projeto multidisciplinar. Sempre que a gente estava com raiva, confusa, eles davam apoio a gente, para a gente não ficar com raiva, não ter raiva, sempre ficar amigo de todos. O papel do psicólogo não é somente estar na clausura, esperando que alguém adoeça, para que ela atenda. O som da banda rítmica, pau e lata, mostra na prática os resultados do projeto. A alegria musical da criança é a maior prova do sucesso do trabalho. Um assentamento de trabalhadores sem terra, uma estante de livros, uma combinação perfeita. Em Sarapuí, São Paulo, tudo começou de forma casual. Em uma visita ao assentamento, uma psicóloga levou uma caixa de livros e deixou num canto, pensando em comentar o material na próxima visita. Quando retornou, alguns assentados já tinham improvisado uma forma de empréstimo de livros. Assim nasceu a Biblioteca Viagem ao Céu, uma homenagem à obra de Monteiro Lobato. O principal de toda essa história da biblioteca e de eu ter ajudado a ter coordenado a implantação dessa biblioteca nesse assentamento foi a minha... assim, como eu compartilho desse sonho, de como eu estou implicada com essa possibilidade de que as pessoas possam ter uma vida digna e que as crianças possam ter escola e que gente é para brilhar e não para morrer de fome. O que essas histórias têm em comum? Além de todas mostrarem projetos envolvidos com problemas que atingem a sociedade brasileira, a prática psicológica comprometida com o social está presente em todas elas. Certamente, existem diversas histórias espalhadas pelo Brasil afora e agora há uma chance dessas ideias serem compartilhadas. Psicologia e Compromisso Social é o tema da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, uma exposição de experiências profissionais em psicologia compromissadas com a mudança da realidade social brasileira, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro deste ano, em São Paulo, no AIMB. Todos estão convidados a conhecer esses projetos. Uma iniciativa de todos os conselhos regionais de psicologia do Brasil. As histórias vão ser contadas em formas de painel, vídeo, foto, pôster, slides, teatro, performance ou qualquer outra forma de expressão que for considerada melhor para mostrar o trabalho. As experiências vão ser compartilhadas com todo o Brasil. Os trabalhos vão ser analisados por uma comissão que irá definir quais serão apresentados na Mostra. Além de ser um espaço de apresentação das experiências profissionais, vai ser também uma oportunidade de visibilidade da produção artística dos psicólogos. Dentro da Mostra vai ser realizado um grande concurso, palavras e imagem, de poesia, crônica, artes plásticas, monografias, fotografias e outras especialidades. A psicologia tem cara nova. A profissão vai ser mostrada em São Paulo na primeira Mostra de Práticas em Psicologia. Não deixe de vir. Venha apresentar seu trabalho, venha dialogar com seus colegas, venha debater as práticas em psicologia. Nós precisamos mostrar ao Brasil que os psicólogos avançaram. Os psicólogos construíram uma nova profissão. E é isso que nós vamos mostrar na primeira Mostra de Práticas em Psicologia. Não deixe de participar. Você é fundamental. Sua presença é imprescindível. Informações pelo e-mail No Conselho Regional de Psicologia São Paulo, 11-3061-9494 ou Conselho Federal de Psicologia, 61-328-1946 ou então pelo Disque Mostra 0800-121-0606. Dos cursos de Direito, Serviço Social, Enfermagem e Psicologia, fazem parte do projeto Pró-Egresso. 21 estagiários atendem quase 300 pessoas que deixaram as penitenciárias para viver no regime aberto. Nós entendemos que nossas ações profissionais têm que estar comprometidas com o contexto social no qual vivemos. Exercícios de relaxamento Uma pausa no trabalho agrícola, de quem até pouco tempo nem terra tinha para plantar. No interior da Paraíba, há 16 anos, a Associação Serviço de Educação Popular desenvolve o Pajas, Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eles aprendem a se avalorizar mais, a dar importância ao que já sabem, que eles sabem falar, mas hoje eles sabem escrever aquilo que falavam. Informática, oficina de artes, mecânica, escola, atendimento médico e familiar. É o currículo que adolescentes autores de atos infracionais têm que cumprir no Centro Sócio-Educativo Masculino, o SEZEM. Uma unidade operacional da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará. Um psicólogo dirige os trabalhos na fundação. A construção de toda uma proposta político-pedagógica, no sentido da escuta desse outro, de que a demanda é extremamente respeitada para que se construa, junto com o adolescente e sua família e a sociedade, um novo projeto de vida. A beleza do município de Bahia Formosa, a 10 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, esconde a dura realidade de quem vive da pesca artesanal no litoral brasileiro. Para tentar melhorar a situação da população, o projeto Brasil Criança Cidadã atende meninos e meninas de 7 a 16 anos, com recursos dos governos municipal, estadual e federal. E a psicologia tem um papel fundamental dentro desse projeto multidisciplinar. Sempre que a gente estava com raiva, confusa, eles davam apoio a gente, para a gente não ficar com raiva, não ter raiva, sempre ficar amigo de todos. O papel do psicólogo não é somente estar na clausura, esperando que alguém adoeça, para que ela atenda. O som da banda rítmica, pau e lata, mostra na prática os resultados do projeto. A alegria musical da criança é a maior prova do sucesso do trabalho. Um assentamento de trabalhadores sem terra, uma estante de livros, uma combinação perfeita. Em Sarapuí, São Paulo, tudo começou de forma casual. Em uma visita ao assentamento, uma psicóloga levou uma caixa de livros e deixou num canto, pensando em comentar o material na próxima visita. Quando retornou, alguns assentados já tinham improvisado uma forma de empréstimo de livros. Assim nasceu a Biblioteca Viagem ao Céu, uma homenagem à obra de Monteiro Lobato. O principal de toda essa história da biblioteca e de eu ter ajudado a ter coordenado a implantação dessa biblioteca nesse assentamento foi a minha... assim, como eu compartilho desse sonho, de como eu estou implicada com essa possibilidade de que as pessoas possam ter uma vida digna e que as crianças possam ter escola e que gente é para brilhar e não para morrer de fome. O que essas histórias têm em comum? Além de todas, mostrarem projetos envolvidos com problemas que atingem a sociedade brasileira, a prática psicológica comprometida com o social está presente em todas elas. Certamente, existem diversas histórias espalhadas pelo Brasil afora e agora há uma chance dessas ideias serem compartilhadas. Psicologia e Compromisso Social é o tema da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, uma exposição de experiências profissionais em psicologia compromissadas com a mudança da realidade social brasileira, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro deste ano, em São Paulo, no AIMB. Todos estão convidados a conhecer esses projetos. Uma iniciativa de todos os conselhos regionais de psicologia do Brasil. As histórias vão ser contadas em formas de painel, vídeo, foto, pôster, slides, teatro, performance ou qualquer outra forma de expressão que for considerada melhor para mostrar o trabalho. As experiências vão ser compartilhadas com todo o Brasil. Os trabalhos vão ser analisados por uma comissão que irá definir quais serão apresentados na Mostra. Além de ser um espaço de apresentação das experiências profissionais, vai ser também uma oportunidade de visibilidade da produção artística dos psicólogos. Dentro da Mostra vai ser realizado um grande concurso, palavras e imagem, de poesia, crônica, artes plásticas, monografias, fotografias e outras especialidades. A psicologia tem cara nova. A profissão vai ser mostrada em São Paulo na primeira Mostra de Práticas em Psicologia. Não deixe de vir. Venha apresentar seu trabalho, venha dialogar com seus colegas, venha debater as práticas em psicologia. Nós precisamos mostrar ao Brasil que os psicólogos avançaram. Os psicólogos construíram uma nova profissão. E é isso que nós vamos mostrar na primeira Mostra de Práticas em Psicologia. Não deixe de participar. Você é fundamental. Sua presença é imprescindível. Informações pelo e-mail No Conselho Regional de Psicologia São Paulo, 11-3061-9494, ou Conselho Federal de Psicologia, 61-328-1946, ou então pelo DISC Mostra, 0800-1211-06. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti